Onde quer que esteja o amor Essa dor não serve pra mim Nunca descrito que seja flor E choro pra pegar meu jardim Onde quer que esteja o amor Eu me perdi na confusão da rua Mas seus sinais guardei de cor E sei achar onde houver lua Onde quer que esteja o amor Eu reinvento o meu caminho Não tenho malas pro rancor Nem medo de andar sozinho Onde quer que esteja o amor Move meu barco e coração Que em fundo de seu calor É o meu desejo Em confusão Onde quer que esteja o amor Essa dor não serve pra mim Nunca descrito que seja flor E choro pra pegar meu jardim Onde quer que esteja o amor Eu me perdi na confusão da rua Mas seus sinais guardei de cor Nem sei achar onde houver lua Onde quer que esteja o amor Onde quer que esteja o amor Eu reinvento o meu caminho Não tenho malas pro rancor Nem medo de andar sozinho Onde quer que esteja o amor Move meu barco e coração Que em fundo de seu calor É o meu desejo Em combustão Em combustão Em combustão Em combustão Legenda por Sônia Ruberti